Muitas das plantas, aliás, que foram trabalhadas na exposição, são consideradas ervas daninhas, que também é um nome que a ciência já não usa mais. Erva daninha é um nome também muito pejorativo. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Luciano Barroso e conversei com Gisele Begerman, artista e pesquisadora, que estudou espécies botânicas que levam nomes inadequados. São nomes científicos ou populares que as plantas recebem e que têm sentidos preconceituosos, racistas, machistas e pejorativos em relação a povos negros, ciganos e indígenas, por exemplo. O resultado de seu trabalho está na exposição Botânica Tirânica, que faz uma genealogia do preconceito a partir da ciência, buscando entender o imaginário coletivo. Vamos ouvir? Então, Botânica Tirânica é uma exposição que está em cartaz no Museu Judaico de São Paulo. É uma exposição individual minha, com curadoria da Ilana Feldman, que faz uma espécie de genealogia do preconceito a partir da ciência e procura entender como esses preconceitos reverberam no imaginário coletivo. Que coisa interessante. Eu tinha pensado, minha linha de raciocínio era completamente diferente dessa. Então, nós estamos falando de uma estética do preconceito, embutida em nomes populares, é isso? Em nomes populares e em nomes científicos. Isso é o que é o mais perturbador. A exposição, ela reúne um conjunto significativo de plantas que têm nomes científicos ou populares preconceituosos, ou seja, racistas, machistas, antissemitas. Quando eu digo racistas, são nomes que são pejorativos e derogatórios em relação aos negros, em relação aos indígenas, em relação aos grupos Rom, Sinti, Caló, que são chamados de ciganos, que também é um nome muito preconceituoso. Não, por acaso, o nosso dicionário, os nossos dicionários ainda dão como sinônimo da palavra cigano, traiçoeiro, bandido. Então, é um nome também a ser evitado. E é isso que está em pauta na exposição. Nós temos aqui exemplos, né? Orelha de judeu, Maria sem vergonha. Olha, malícia de mulher, catinga de mulata, essa eu não conheço. Essa é bem... Quando... É isso que é o mais perturbador da exposição. Muitas plantas, quando você lê o nome, você supõe que não conhece. Quando você vê a imagem ou a planta, você percebe que passa por ela todos os dias. Catinga de mulata é uma florzinha amarela com perfume adocicado e é muito comum. Muitas das plantas, aliás, que foram trabalhadas na exposição, são consideradas ervas daninhas, que também é um nome que a ciência já não usa mais. Porque erva daninha é um nome também muito pejorativo. É supor que a planta é produto do mal, da da nação, que ela é, enfim, danada, aí até os cintos simples. Mas, doutora Gisele, mas não é para você designar, por exemplo, uma planta que não é comestível, que é um veneno, não seria essa a designação correta? Qual seria, então? Hoje em dia, se trabalha com os conceitos de planta espontânea, planta infasora, quando tem plantas que, de fato, elas alteram a dinâmica de um ecossistema, mas o nome erva daninha, ele vem ainda da época da colonização. Em espanhol, elas até são chamadas de malayerbas, porque são as plantas que não podem ser cultivadas, que não tinham finalidade econômica. Então, essa coincidência da recorrência de nomes preconceituosos com plantas que são consideradas, entre aspas, pragas, é algo que foi um dos achados mesmo da pesquisa. Aqui eu tenho uma que eu não achei como exemplo aqui, mas dedo de moça, pode ser considerada também uma colocação não agradável? Olha, isso não é exatamente preconceituoso, mas isso espelha uma outra característica que a pesquisa também identificou, é como a botânica clássica, botânica moderna, botânica nas suas origens, ela, ao classificar o mundo, ela desenha toda uma dinâmica de antropomorfizar as plantas, ou seja, de ver a natureza como um espelho do homem. E os nomes dos povos originários, eles se reperem de outras maneiras, eles não têm o homem como o centro de gravidade do universo. Então, essa recorrência de se colocar nomes que vão associando aos seres humanos é uma maneira também de, como eu digo no documentário que acompanha o projeto, de retirar a planta do circuito da vida. O que essas ciências fizeram no processo de colonização foi isolar a planta que tinha funções medicinais, funções culturais, funções rituais, de todo o ciclo da vida para transformá-la em um produto isolado e, em geral, economicamente rendável. Perfeito. Até quando vai a exposição? A exposição fica até 18 de setembro. Ela reúne jardins. Eu plantei muitas dessas plantas no Museu Judaico. Ela reúne uma série de experimentos com inteligência artificial, na qual eu cruzei essas plantas entre si, procurando outras estéticas e outras formas de pensar a nossa convivência com as plantas e com as tecnologias contemporâneas. Então, tem vídeos, impressões, jardins que estão fazendo o maior sucesso. E a exposição fica aberta de terça a sábado, em São Paulo, no Museu Judaico de São Paulo, Rua Martinho Parado, 128, e fica até 18 de setembro. Perfeito. Professora, a senhora falou da erva daninha, que tem hoje um novo nome, uma nova nomenclatura, uma nova colocação a se fazer para mudar o erva daninha. Tá. Mas aqui há 10, 15, 20 anos, alguém não pode questionar também o nome que é dado hoje? Ah, com certeza. Isso deveria ser, do meu ponto de vista, algo a ser debatido. Por um lado, é óbvio que a ciência e especialmente o multimundo globalizado demandam um vocabulário comum para determinados campos. Então, é absolutamente inteligível o porquê a botânica, a zoologia, a ciência em geral, precisam ter as suas classificações e os seus nomes comuns. O que nós precisamos entender é que isso não é um dado da natureza. Isso é uma construção histórica. Muitas dessas nomenclaturas vêm sendo revisadas constantemente num debate que se acelerou nos últimos anos sobre a necessidade de repensar os termos que são ofensivos a determinados grupos sociais. Perfeito. Nós conversamos com a professora Gisele Begerman, é artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem um detalhe. Ele é autora de Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento. Tem várias outras obras publicadas. É até bom, professora, para encerrar, por gentileza, como adquirir uma obra da Chora? Onde procurar? Essas obras que você me falou dos meus livros, elas estão disponíveis nas melhores livrarias online e offline. E, felizmente, posso dizer que elas não são difíceis de ser encontradas. Professora, eu amo falar com a inteligência. A senhora é uma inteligência que... A senhora vai falando, eu aqui, imaginando o conhecimento, a generosidade que a senhora tem, expressar o seu conhecimento, que sai da mesmice e busca um outro patamar de interpretação. É espetacular. Eu agradeço aí a inteligência das perguntas. Então, isso facilita bastante. Muito obrigado, senhora. Uma ótima manhã, professora. Até logo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho